Diversas pessoas me procuram falando, Helena, eu preciso fazer um tratamento de junta, mas ela não pode dar trinca. Esse é o seu caso? Fique ligado que daqui a pouco eu vou falar já já. Se você não me conhece também, eu sou a Helena, conhecida como Dama do Gesso, especialista em construção a seco, conheço tudo de material que você possa imaginar. Não conheço todos não, viu? Mas o que eu já vi de material pra tratamento de junta, então, não tá no gibi. E vou te dar o pulo do gato pra você não ter mais esse problema das juntas trincando. Isso faz muita diferença, tá certo? Já falei já várias vezes isso pra galera. Lá no Instagram também, dou nas minhas imersões também. Se você não tá no Instagram, vai lá, tá no Instagram, viu? Por favor, favorzinho. Se você não tá no meu WhatsApp também, vai no meu WhatsApp também. Aqui embaixo a gente tem o link. Vai lá, primeiro comentário. Entra lá, pede pra Joana, salva seu número. E nas minhas imersões também. Se quiser pergunta pra Joana também, recomendo fortemente que você faça isso, viu? Pode ter certeza que vai mudar sua vida três dias comigo presencialmente, podendo tirar todas as suas dúvidas. Meu amigo, você sai transformado de alma lavada, pronto pra vender pra porra, fazer obra que ninguém faz e construir com qualidade. Isso que é importante. Tratamento de junta é um ponto muito delicado. E o que eu quero que você entenda, primeiro ponto sobre o tratamento de junta. Anota. Não existe um sistema único que é igual para todos os fabricantes, não é? É um processo que tem muita parte química. Tem muita química, tem muito teste. Cada fabricante testa uma maneira. E tem um sistema. Então, o primeiro ponto é, escolha um fabricante. Estude. Estuda. Vai lá, cara. Eu conheço o site dos fabricantes. Todos os fabricantes dão tintim por tintim, muito detalhado. E se você ficar com dúvida, você entra em contato com eles que eles vão te atender. E quando eu falo tratamento de junta, né? Quem são os principais de tratamento de juntas que a gente tem hoje no Brasil? Sistema de acabamento. Dry Leves. Estou e Brasilite. Esses são os principais que a gente tem no mercado que você vai encontrar para tratamento de junta, tá? A gente falando isso de fachada. Tô falando de fachada, tô falando de steel frame. Se você quer fazer um bom tratamento de junta, você não quer ter problemas nessa fachada, você não quer ter patologia, você não quer ter o cliente infernal te ligando, perturbando essa vida, o que você vai fazer? Você vai escolher um fabricante. Dentro desse fabricante, você vai ver qual tipo de acabamento você vai fazer dele. Porque, por exemplo, a própria Dry Leves, Base Coat, eles têm três tipos de Base Coat. Eles têm um Base Coat em pó, que você mistura com água. Eles têm um Base Coat, que é um líquido especial, que você mistura com uma argamassa, um cimento. E eles têm um Base Coat que é massa pronta. Pra que que eles têm três tipos? Eles fazem só porque o quê? Cliente é chato. Tem cliente, ah, eu só gosto do que eu misturo. Aí eles têm. Então eles fizeram logo os três e falaram, ponto, aí tu escolhe. Mas os três eles não garantiam. Então o que que é importante? Quer fazer alguma coisa que não dá trinca? Cara, escolhe um fabricante, escolhe o sistema dele, porque não é só ele. A Brasilite, nossa, também tem vários tipos de sistema. A Astor também tem vários tipos de sistema. Escolhe um fabricante, escolhe o sistema que você quer. Seja Base Coat, tratamento de junta clássica, massa única, parente, que seja. E faça o processo. Espere o tempo de secagem. Use todos os materiais. É um inferno, porque tem tratamento de junta que você usa seis materiais. Você não quer seis materiais? Dá um trabalho da porra. Tu usa mais material na junta toda para o tratamento de junta do que na obra toda. É inferno. Enquanto a obra você faz com perfil, placa e parafuso, os três materiais, o tratamento de junta tem seis. Dobrou, né? É para te dar dor de cabeça. Então o que você vai fazer? Estudar todos os materiais, respeitar os tempos de secagem, ver o espaçamento dos perfis, ver o espaçamento do parafusamento das placas. Tem muita gente que não bota o parafuso bonitinho. A grande maioria das placas precisa do parafuso a cada 20. Você bota o parafuso a cada 20? Tem gente que não bota? Então isso faz o quê? Isso faz dar problema. Então respeita todas as regras. Cara, massa. Massa normalmente deixa secada um dia para o outro. Essa história de botar uma camada de massa de manhã e depois do final do dia botar outra, não dá. Começa a embolar uma massa com a outra, porque é uma maçaroca. Elas não secam, depois elas começam a dar bolha, elas descolam. É um inferno. Não faça isso. Entendeu? Fica com massa acumulada e depois daquelas micro fissuras. Cara, então pare isso tudo. Então o recado principal é, não quer coisa que dê trinca? Siga o processo que o fabricante usa. E por que que eu falo isso? O fabricante, antes de lançar um produto no mercado, ele testa diferentes situações. Ele tem que homologar aquele sistema junto de laboratórios. Não é simples você botar um material no mercado. E eles testam, eles fazem tudo bonitinho. E por que que dá problema? Porque eles fazem tudo bonitinho e o povo faz tudo feinho. Não segue o beabá, não segue o passo a passo. Então não seja uma pessoa, siga esse passo a passo, faça tudo bonitinho, faça tudo direitinho, que você não vai ter problema, você não vai ter fissura. E o que que eu digo, né? Não existe, ah, qual é o melhor? Qual que é o pior? Cara, não é. Todos são bons. Se você seguir o passo a passo correto. Se você tomar o cuidado que eles mandam. Agora, você quer algumas outras dicas como essa? Eu dou dicas riquíssimas na nossa imersão de Steel Frame e nos nossos cursos online também, que fazem toda a diferença na hora de você construir. Se você quer entrar no mercado e quer entrar com segurança, faz isso. Agora, se você ainda não tá no mercado e quer entrar bonitinho, pianinho, sabe? Aquele negócio que vai, vai, não perca. A gente tem recursos de todas as faixas pra vocês. Desde o mais baratinho, viu? E a gente tem uns com investimento mais caro. Mas todo passo a passo, todos eles entregam resultado e vão fazer diferença pra você. Então não dá bobeira. Olhe os normas, olhe os manuais. Segue que você não vai ter problema. Fechou? Grandes beijos. Deixa aquela curtida. E vamos pra cima, galera. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.